Olá pessoal, começando aqui mais um tutorial com o instrutor mosquito do grupo capoeira brasil hoje vou estar mostrando para vocês como fazer a limpeza de uma cabaça para poder utilizar no berimbau da capoeira vocês vão precisar de um balde com água, uma faca, uma colher, um garfo algo que vocês utilizem para poder fazer a raspagem da cabaça molhada vamos introduzir a cabaça toda por completo, deixar mergulhada dentro do balde com água e logo depois de 5 minutos mais ou menos até um pouco antes, depende do tempo que você está disponível você começa a fazer a raspagem, eu estou com a cabaça aqui já um pouco única como você pode ver, molhada e já fiz a limpeza em alguns lugares para facilitar o vídeo e falta em alguns vou mostrar a vocês, depois que a cabaça está molhada ela fica bem simples de remover a capa que tem na cabaça, uma pele depois de ela molhada, só passar a colher ela solta bem simples, como você pode ver aqui soltou por completo, não está faltando, volta lá no balde com água faz a limpeza lá, a cabaça está limpa aqui no gargalo da cabaça já falta um pouco, vou mostrar para vocês volta a mergulhar a cabaça não bota com água, você pode ver, fica todo limpo, muito fácil de fazer quando você faz a raspagem, passa um tempo raspando e ela vai secando a pele volta a ficar dura novamente, aí você volta, mergulha na água um pouco, um tempo tira de volta e começa a raspar novamente até a pele se soltar por completo assim finalizando o trabalho tem quem eu uso e prefira lixar a cabaça, sem molhar mas é um processo muito demorado e difícil de fazer e não acaba nesse estado aqui então o tutorial de hoje é esse, espero que tenham gostado gostou do vídeo lá, deixe lá o like, beleza?